Música Boas flutas, sejam bem vindos ao Splitscream Hoje trago-vos o Cinemora X Uma reedição do famoso jogo de naves O Shooter Up da Digital Reality E da Grasshopper Manufacturer Foi lançado em 2012 originalmente Para o Games for Windows Foi lançado para a PS3 e para a Xbox 360 Mas o jogo tem vindo a ser relançado Ao longo dos anos para outras plataformas E chega agora à Playstation 4 A Xbox One E ao PC relançamento Mas no Steam Vai ser também para a Switch Em breve, ainda não há data marcada E este é um dos melhores jogos de naves Que alguma vez já vi Pelo menos em termos graficamente Um dos mais bonitos Vou jogar aqui o modo história Eu tinha jogo nas Xbox 360 na altura E era basicamente um Bullet Hell Vamos lá A primeira coisa que você deve aprender É que você não pode estar em mais de um lugar No mesmo momento em tempo Especial, mesmo que você esteja Você não é imortal Você deve dar consideração Não só para quando e onde você faz as coisas Mas também o que você faz enquanto lá Ok, vamos continuar Acima da Montanha da Miragem O jogo está em português Portanto Quem gosta destes shooters old school De naves Scroll lateral 2D O jogo é até 2.5 Porque o cenário tem profundidade E vocês já vão ver 1,2,3,4,7,6,12 Começando descente Do você copia? Cobalt King Cale a headquarters 1,2,4,7,6,12 Começando descente Do você copia? Copia isso, 1,2,4 4,7,6,12 Cobalt King Navigation diz que estamos no target Above the city Counter-gravity antecipada 3,2,1 E é a go Ora bem Estamos em controle então da nave Mover, disparar E arma rotativa Isto é no modo cooperativo Ok Destrói inimigos para adicionar tempo ao cronómetro É um jogo que é regulado por tempo E vocês viram que a pequena introdução falou em tempo Se fores atingido ou colideiros recebeses uma penalização de tempo Portanto Vocês não têm barra de energia Vocês basicamente não podem aventurar-se muito Caso contrário Ficam sem tempo Ok Vamos lá então Começamos obviamente com o Piu 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 Não temos basicamente Nenhuma arma de jeito E vamos lá então Vão ver Foi adicionado mais tempo Obviamente que isto ao inicio Parece-nos Muito simples Mas vocês vão ver Quando a começar a aparecer vários inimigos Vão também obviamente Ok não se pode Se não atingirmos os tipos Parece que não tem assim este ambiente cinematográfico Muito engraçado Graficamente está lindíssimo Faz lembrar um bocadinho estética De animação japonesa Subarma Ok Faz lembrar o Conan O rapaz do futuro Estas naves Estes aviões Ok É arma secundária Significa que podemos lançar assim mísseis Ok Ok Não tem mais né Ainda estamos a aprender a jogar Daí Podem acelerar até as animações Se não tiverem para Venho aqui Acelerar Selecionar a rota Para novos pilotos Para pilotos experientes Para novos pilotos É melhor Cápsula do tempo Arma de escudo cooperativo Ok Podemos obviamente parar o tempo E podemos meter em câmera lenta Vocês vão ver aqui Está lá em cima aquela barra azul E isto obviamente É para quem se queixa Que nos bullet Nos bullet hell Não tem tempo Para se desviar das coisas Ok Já sabem que aqui O dano é o tempo O tempo é vida Portanto Abrandam o tempo ali Pelo visto este aqui Não dá agora Para destruir Tem um escudo Alright Muito bem Estamos aqui Numa fase inicial Vocês vão ver Bosses guantescos Vamos lá aqui Acelerar um bocadinho Apanhar as fichas Do poder que estão a flutuar Ok As fichas Como eles chamam Então os power ups Os habituais power ups Que existem nestes Tipos Extensão de tempo Ah com legenda e tudo Muito bem Subarma rebaste a stock Bonds de pontuação Cápsula Reabastece medidor Ok Escudo Tempo Subintos adicionais E poder de fogo Ok Isto Firepower Podes melhorar a tua arma principal Até nove níveis As atualizações da arma São permanentes Contudo Se fores atingidas Estas fichas cheiai na nave Ah se formos atingidos Teremos que as apanhar outra vez Nada de novo Para já Siga Vamos para a frente A acelerar aqui um bocadinho As cutscenes Vimos para a ação Que é o que interessa Para vos mostrar Este jogo Malta Está já disponível No Steam Por exemplo Que é a versão Que eu estou a jogar Vamos avançar aqui Isto é muito imperial Capítulo 1 Ok Tivemos então a fazer O tutorial E agora que as coisas Vão começar A aquecer Pico de moneta Chamemos de guerra eterna Mas na verdade Vamos lá Para a frente Próximo de pico de moneta Círculo Está muito bonito O jogo Muito bonito Bora Os personagens São animais Já agora Ok A arma A arma A arma A arma A arma A arma é fracinha Isso Vamos Fazer força Para apanhar tudo Para ficarmos mais fortes Ok Já temos Um tirozinho Mais forte Vou gastar isto Ao início E depois já sei Que de repente Vou precisar E não vou ter Não é Ai Falhei os pontos Ok Está melhor Ok Vai começar A ganhar A forma A ação A ação Vamos lá Continuar Olha só os cenários De fundo Tudo As suas instalações Já está Como eu vos seguia dito O cenário rodou Estamos à volta Do cenário É um cenário 3D Estão a ver Embora se jogue Numa perspectiva 2D Do scroll lateral Todas as animações Olha lá Temos boss Sentem-me lá Aqui para o box Alright Opa Fuck Shit Já estou a fazer as neira Shit Como é que a gente passa isto Meu Deus Isto realmente nem com câmera lenta lá vai Para já Já nem tenho É tios por todo lado Foi-se tudo embora Igual piorou-se Ok Pordi uma série de powerups Muito noob Fiz-me a gastar Fiz-me a gastar A barra de De tempo Agora é olha Vamos recuperar outra vez Olha Vem outra vez Ah Hum Temos aqui com a ponta dos tiros Shit Vem para trás Ia ter usado ao bocado também este poder e esqueci-me Tinha aqui então arma secundária poderosa De ter resolvido as coisas da primeira vez mais facilmente Ok Nível 2B Dentro de água agora Muito obrigado Minas Oi peraí Quando as minas são ativadas Elas basicamente Correm na nossa direção Não 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 Só o detalhezinho da nave Muito 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 Fixo Gosto Ambiente Sob Aquático Estou 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 No Toneio de serviço Epa, nem se pode bater Lembre-se que é o tempo Vamos explorar aqui o fundo do mar, olha só Ok, já tenho mais um bocadinho de barra de abrandar o tempo Ok, siga A ver se chegamos pelo menos ao segundo boss Ok, para já, não foi muito difícil Ok Piri, onde você está, Piri? Ok Aquele doido Isso Não posso abusar, senão Ok Será a primeira fase? Parece um gafanhoto Ok Está a destruir o braço Quando ficamos sem as armas aqui, não perdemos as armas Meu Deus Ok Realmente parece um gafanhoto Não, está aí Está distraído Siga E agora? Para trás O problema não é O problema é os jatos dele Que mexem aqui nos barris explosivos Vamos Anda cá Destruir-te, só falta Um de cima Ah não, ainda falta este 52 segundos Está feito Está feito Desperdi ali os bondes de fotos Ridesperi Ridesperi 8 barris block 2 Eu espero que a minha intel seja correta Você melhor estar aqui Eu não me sinto como matar qualquer pessoa inocente hoje Não que qualquer pessoa em Boku Mono pudesse ser considerado inocente Havia o caminho tão profundo Quecę CUJUDAS Como é que eles utilizam a expressão CUJUDAS? CUJUDAS é longe pra caraças Siga E pronto, vamos chegar aqui Vamos só espreitar o próximo nível já agora Está bem que tem aqui uma história Quem estiver interessado Ok, primeiro nível então Está feito Nota é Péssima A credoia desbloqueada Apressionar os inimigos Nível desbloqueado Vocês podem jogar depois em modo arcade Podem jogar também em modo cooperativo Ok Ok, estamos aqui num cenário nível 2A Estamos aqui num cenário mais Mais fresco Ok, só espreitar aqui um bocadinho Muito, muito fixe Ok E pronto, malta Vamos chegar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado deste gameplay De Cinemora X É um relançar, não é um jogo novo Provavelmente muita gente já o conhece Mas é, vai lá, a versão de Erector's Cut Uma versão relançada para agora Novas consolas, para o PC E também para a Switch Acho que é um jogo Para quem gosta de jogos naves Muito interessante Muito cinematográfico Tem uma história Tem modo arcade Tem modo cooperativo Tem conquistas Que podem então desbloquear Frasso às vossas façanhas no jogo Mas é isso Digam nos comentários O que é que vocês acharam Se gostariam que eu trouxesse É lá mais uma continuação Mais um segundo vídeo Para vos mostrar melhor este jogo Se o vão comprar ou não Se vocês gostam Não se esqueçam de deixar o vosso like Para apoiar este vídeo E vemos no próximo Um grande abraço Um grande abraço